As áreas de instabilidade ganham força nesta quarta-feira e provocam chuva em todo o Rio Grande do Sul. O mau tempo começa pelo sul e o oeste do estado, mas ao longo do dia se estende para as demais regiões e há sim risco de fortes rajadas de vento e trovoadas. Áreas de instabilidade na região metropolitana, mínima de 21 graus em Porto Alegre. Chove forte no sul do estado, faz 28 graus em Pelotas. Na Serra Gaúcha, a quarta-feira vai ser instável. Em Vacaria, a máxima é de 27 graus. Tempo chuvoso em Cachoeira do Sul, na região central. Os termômetros marcam 21 graus no amanhecer e há risco de trovoadas na fronteira oeste. Em Itaqui, a máxima chega aos 30 graus.